Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, e no vídeo de hoje trago um triste acontecido envolvendo as apresentadoras Tiziane Pinheiro e Ana Hickman da Record, e que infelizmente, luto acaba de ser confirmado. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho, e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo, você gosta da Tiziane Pinheiro e da Ana Hickman sim ou não? De 0 a 10, que nota você dá para elas? Já comentem aí embaixo, tá bom? Pois infelizmente, mais uma triste notícia de luto pegou todos da emissora Record de surpresa. E em um desabafo comovente, a apresentadora Tiziane Pinheiro anunciou uma triste perda de um grande amigo, e revelou estar de luto com a perda do Rodrigo Escapa, dono da agência Brasil News. Rodrigo perdeu a luta contra um câncer, e no desabafo, Tiziane Pinheiro disse Rodrigo, quanta falta você já está fazendo, descanse em paz meu amigo, que Deus conforte o coração de sua mãezinha, da Nisse e da nossa Manu, você fez parte dos melhores momentos da minha vida, amo você para sempre. Já a apresentadora Ana Hickman, que também era muito amiga de Rodrigo, disse Hoje nós perdemos uma pessoa muito especial, que era pura alegria e energia, um grande fotógrafo, e um grande amigo que registrou momentos muito importantes da nossa família, nossos sinceros sentimentos à família de Rodrigo, ainda não dá para acreditar, disse a loira.